Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Meu pedido, ele escuta. Agora não sei se ele atende quando tem esse prestígio. Eu sou um grande pecador. Não sei se ele não me atende, não. Mas ele está escutando. Está escutando. E talvez atende porque tem muita gente pedindo por todo mundo. Peço, Jesus. Cura essas pessoas, Jesus. Cura todo mundo que está em hospital, em UTI, em sua casa se tratando, Jesus. Tem muito filho de Deus. Tem muito irmão do Senhor, Jesus. Irmão nosso, precisando da cura. E essa cura só quem pode trazer é o Senhor. Porque o Senhor é dono de tudo. Então, eu começo pedindo aqui, pelo nosso caberminio aqui do Mossoró, por Maria Silenay Natal, Lígia de Freitas e Maria Magdala Freitas aqui, Natal e Almina Afonso. Sargento Manoel Márcio de Oliveira, 73, está se recuperando de uma cirurgia. Sargento Wagner, lá de Areia, está se recuperando de uma cirurgia. E o amigo Celestino Cavalcante, de São Tomé, está em Natal, tratando de Covid. Essas pessoas, Jesus. Precisa muito do Senhor, Jesus. Muito mesmo. Elas dizem e o Senhor sabe que só tem um Senhor por elas. O Senhor é que pode fazer tudo. Por todos nós. O Senhor é tudo na nossa vida, Jesus. Então, eu peço ao Senhor. Cura essas pessoas, Jesus. E você, para o outro lado aí também, pede a Jesus. Você pode ter casais com ele. Pede a ele. Mas eu não sei quem é Celestino, mas Jesus sabe. Mas eu não sei quem é Magdala. Jesus sabe. Então, eu pedi para todo mundo. Mas eu não sou católico. Porque Jesus não quer saber se é católico, se é evangelho, se é espírito. Ele quer que você creia nele. E crendo, pede a ele. Como eles estão pedindo a ele. Porque nós temos... Muitos de nós temos muita fé em Deus. Nós temos muitos de nós que vivem sofrendo, sofrendo, sofrendo. E temos muitos de nós que dizem, Jesus é tudo na minha vida. Jesus vai chegar com providência. Mas você fica, aquela pessoa, fazendo tudo que Jesus quer. Aí a providência chega. Aí aqui, você vê aqui, o Salmo 40, o versículo 1 e 2. O 1 diz assim, Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você limpou o seu coração. De verdade. Você limpou o seu coração. Você perdoou. Você amou. Você foi bom para seu irmão. E sofreu. Passou por turbulência. Mas esperando em Jesus, confiando nele. Aí ele chegou. Versículo 40. O Salmo 40, o versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí tirou o... Versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou o meu espaço. Na atualidade de hoje, ele tirou... Ele não tirou você de um lago horrível, de um charco de lodo. Ele tirou lá do fundo do poço. Que você estava lá no fundo do poço. E Jesus tirou e firmou você. Botou seus pés numa rocha. Botou seus pés numa rocha. E firmou seus passos. Por que aconteceu isso com você? Aconteceu isso porque você teve a humildade... De tirar do seu coração o orgulho, a raiva, a ira, o ódio. Você teve a humildade de perdoar o seu irmão. Você teve a humildade de amar o seu irmão. Irmão de qualquer jeito. Você teve a humildade de ser humilde. Aí você agradou a Jesus. Aí você entrou numa situação difícil. Você estava lá no fundo do poço. E Jesus... Você esperou com paciência. E muitas da gente... Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Ele não trouxe. Você vai pra outra religião. Mas que você... Esperou com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Você esperando. E ele chegou a montar você. Com a providência dele. E tirou você lá de baixo. Lá do lago. Horrível. Você estava no fundo do poço. Que Jesus tirou. Isso aí é fé. Isso aí é respeito a Jesus. Isso aí é obediência a Jesus. Na hora que você tiver fé em Jesus. Você for obediente a ele. Obediente a Jesus. Olha. Obediente. É você fazer o que ele quer. É você não dar um passo em falso. É você obediente. Essas coisas tudo chegam pra você. Ele lhe bota de pé. Bota seus pés sobre uma rocha. E firma seus passos. Mas você tem que limpar o seu coração. Tem que chegar a Jesus. Porque Jesus é bom. É justo. É misericordioso. Quero também que o Senhor Jesus. lhe agradecer por essa maravilha de dia. Que o Senhor está me dando. A mim e a todos nós. A meus filhos. E a todo mundo. E você do outro lado aí. Diz assim. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor está me dando. E agora eu peço a você. Se você gostou desse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos. Não gostou? Curta assim mesmo. Se inscreva no canal. E diga. Obrigado Jesus. O Senhor é tudo na minha vida. E agora eu peço.